Cuidado com o Ricky Martin Porque ele é o terror das mulheres casadas Foz com os homens todos Como é que é pessoal do Youtube? Estou aqui para apresentar um novo vídeo Vantagens e desvantagens Do que é ser gago Da gagueias, vá! E tenho situações bastante divertidas Mais ou menos Fraquinhas, mas... Vai dar para... é tudo coisa, não é? Vocês vão gostar, vocês vão gostar Vocês gostam sempre Portanto... Espero que gostem Que vão gostar, vá! Que vão gostar Eu estava esperando do Miguel que passe Para ir lhe dizer Para parar Tenho de dizer que é urgente que ele deve passar aqui De carro Venha aí Oh! 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 Amiga! Foda-se, já passou DESVONTAGE! Sim, sim, porque Eu estou aqui em casa sem fazer nada E não tenho mais nada para... Estou! Estou! Fiquei... Fiquei... Assim... E sem sal Tens... Tenho de resolver este problema Que gasto muito... Dinheiro... Por ser gago... Não tenho sal Desvontage! Boa tarde Oh! Boa tarde O senhor viu a... O senhor viu a... Colossar de vinho? Na... Ao... Mas... Documentos havia te levar? Estou aqui Ah... Se eu te aguardo Ah, quanto a Luciado vinha? Você no meu que Luciado vinha? Você estava com uma pressa, o que é que se passa? Eu ia para o... Vai subir, tchau, tchau. Vantagem! Já, já estava aberto. Estava aberto? Não estava, seu filha da puta. Estão agora a chegar a casa? Onde é que tu tiveses até agora? Ah, aqui... No... No café... Café... Onde é que tu tiveses até agora? Ah, ah, aqui... No... Eu não vou ficar calado. Vamos ter relações sexuais? Vantagem! Vantagem! Oh... 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 Vamos! Como? A...Al...Alberto? Cab...Cabus! Quero deixar. Obrigado. Voltar. Vantagem! Call center em que posso ser útil. O número da casa de Alterno Éden. Um momento. Aponte. Dois... Cinco... Do... Do... Mais... Outro... Desligue... Foda-se Alberto. Já é o décimo ois? Desculpa. Opa patro... Está expedido pá! Desmontage! Foi engraçado, não foi? Eu sou um espetáculo. Um espetáculo digo eu. Vou ter mais tempo para novos vídeos e vai ser mais temas mais estúpidos que já eram. Portanto, sejam os empatentes pessoal lá. Paz! Sejam os empatéis! At Buck, vou ter mais tempo pra nem diámen! Certo. атель! Home... Obrigado.